olá pessoal pessoal hoje eu vou mostrar pra vocês aqui uma nascente permanente graças a deus que no meio de toda essa sequidão aqui ó seco né seco agora período de estiragem a gente já tá com período muito seco muito quente sabe e são nove horas da manhã mas você tá numa sensação térmica de sol de meio-dia sabe muito quente mesmo aqui na nossa região aqui a gente a nossa água é através de poço cacimbão se ele for bem fundo para não secar água minada né é e poço o poço tubular que chama sonda né aquela sonda de 100 metros de 80 metros e se não for não tem água os rios eles secam rápido rio ficou cheio na época de chuva mas parou a chuva já seca logo rio criação de peixe aqui também é raro não tem muito peixe nos rios aqui aqui a gente não tem um rio bem grande uma nascente grande a única nascente que a gente tá tendo agora no momento é essa gente aquela nascente maravilhosa graças a deus essa daqui ela não secou ela a gente não consome ela né porque nós nós temos o nosso poço lá no quintal então a gente não tá consumindo essa água aqui mas essa água tá linda o tanto de peixe gente ó isso aqui é uma nascente ela é tem uma um ponto de ali que é nascente e tem um ponto ali eu vou mostrar ela toda aqui para vocês aqui pessoal o d'água uma maravilha de água limpa aí cai a folha aqui da árvore né ó essa é uma nascente essa nascente ela é longa tem vários pontos e eu vou mostrar para vocês como é que é essa aqui ela segura o verão inteiro né passa o verão todo segurando água os bichos eles eles bebem eles vivem dessa água é uma água limpa pura o gado bebe o gado a ovelha o bode o cavalo o jumento né e graças a deus que existe essa nascente aqui tem um rapaz que mora aqui do lado é ele que conserva né ele cuida observa fica de olho não deixa ninguém mexer né é o meu primo que mora aqui do lado né e ele que toma conta dessa nascente dessa nascente olha só tem peixe lá os peixes correndo ó não sei se vocês devem ver aí na visão da água acho que provavelmente não vai dar ó tem peixe né e aqui ninguém mexe porque ela tá preservada né aí ela vem aqui eu vou ter que passar aqui dentro ou água boa frinha ó passando aqui por dentro dessa nascente aqui tem outra ela tá coberta com lodo mas ela é uma nascente ó que é uma nascente também gente ó é porque ela tá coberta com lodo ó a água é muito fria uma maravilha de água nascente aí dentro ó aí ela tem essa cobertura essa capinha verde por cima que é o lodo chamado mas ela é toda limpinha não tem gosto de nada entendeu aí o gado vem aqui não foi cercada essa nascente não foi cercada essa nascente que é justamente para o gado sobreviver na época de verão né o gado é o velho é bebê né ó ela vem dali esboja água aqui gente ó olha aqui ó a água isso aqui tudo é água limpinha dá flores ó abelha abelha bebe maribundo bebe daqui se aproveita tudo ó aí ela vem jorrando a água dela ó e por fora a água bem frinha tá maravilha aqui também ela acumula água aqui outra nascente que é irmã daquela dali colada naquela mesma veia da água né aqui é uma água tem até peixe aqui também tem peixe aqui dentro essa água essa água ela é bem limpinha ela tá com a capa a gente acha que ela é suja mas ela não é ela é super limpa deixa eu ver se ainda tá gravando tá aqui pessoal essa nascente é show ó ó é só uma capa na verdade ela é bem limpinha ó e bem frinha ó essa é só uma capa de lodo que fica em cima e ela é funda ó a nascente funda aqui ó água linda maravilha a cor da água fica essa capa aqui mas por conta do vento o lodo vai vai ficando mata e cria lodo mas é até bom porque protege mais a nascente pros bichos não pisar ó tem peixinho lá dentro ó borrou de peixinho aqui ó deixa eu acudir pra ver se vocês conseguem ver alguns peixinhos bem pequenininhos ó ó ó tá vendo ó ó yeah um monte de peixinho é e essa aqui ó essa aqui é a pura ela é reservada aqui dentro pra beber quem quer beber dela coloca no filtro e bebe se não quiser ela é natural ela já nasce já vem do 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 brota da terra é minada água mineral punha mesmo água mineral pura mesmo e você só pega você vê que a pedrinha lá ó Tá bem limpinha Você pode pegar água 100% clara Limpa, limpa, não tem gosto, não tem nada É água mineral pura mesmo Você põe no filtro E toma Eu bebo direto, do jeito que tá aqui Eu bebo ela, sabe? Bebo porque ela é uma delícia Foi feito esse tanque aqui Só pros animais quando vim Não sujar Voltando aqui, pessoal É que Essa é água pura, viu? Eu vou beber pra vocês verem Com água 100% limpa Todo é protegido, os animais não pisam aqui É uma água limpa Ela mina, não seca Ai, uma delícia Você pode beber ela direto Uma água mineral Natural Muito boa pra se beber Aqui é direto É o que é o inverno Verão, uma época de estiagem Não seca É desse jeito aqui A água brota lá do lajeiro Lá dentro dessa pedra Que é a nascente dela E aqui é só uma vez só de nascente Ela vem botando, juntando Saindo, sabe? Aqui é uma Desse lado eu já mostrei E esse aqui Que é a protegida Que é das pessoas beberem Tomar banho Quem quiser Esses outros animais Eles bebem, né? Fica mais livre pra eles Aqui também Outro nascente aqui Que eu já mostrei E lá em cima E é isso aí, pessoal É isso que eu queria mostrar pra vocês A beleza da natureza Como é tudo perfeito Aqui No meio de um lugar seco Estiagem Olha lá Tudo seco Tem essa nascente aqui Essa nascente maravilhosa De água Limpo, limpo Uma maravilha E é isso aí, pessoal Se inscreve lá Curte Compartilha Dá o like Se vocês querem saber mais Sobre Nascente Fruta Frutas nativas Plantas Se inscreve no meu canal, tá? Porque vai ter surpresa Vai ter mais surpresas ainda Ok, pessoal? Obrigada a todos Que Deus abençoe A vida de cada um Eu agradeço A cada um das pessoas O canal também, pessoal Quem quiser Quem gostar do canal E quiser ser membro Eu convido, né? A vocês Seja membro desse canal Esse canal Ele oferece só Coisas naturais Coisas bonitas Coisas boas Muitas frutas desconhecidas Que vocês ainda Não conhecem, né? Que a maioria das pessoas Acha que conhece tudo Mas na verdade Não conhece Tem muitas coisas Escondidas Que a natureza nos oferece Graças a Deus A nossa natureza Ela é rica E esse canal é isso Ele oferece Coisas Naturais Diferentes Para vocês conhecerem E convido a cada um de vocês Para ser membro Desse canal Ok, pessoal? Agradeço E oro a Deus Para a vida De cada um de vocês Para que ele esteja na vida E abençoe cada um Que acompanha Esse canal Ok? Obrigada a todos Obrigada a todos Obrigada a todos Obrigada a todos